Olá pessoas cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo legal, comigo tá tudo joinha. Hoje nós vamos falar sobre o WhatsApp, sim, aquela ferramenta que nós não conseguimos viver mais sem ela. Mas o WhatsApp, apesar de ser muito útil, pode ser um pé nas bolinhas, isso mesmo. Quando ele é um pé nas bolinhas, aquela pessoa que no meio da noite, tipo uma da manhã, duas da manhã, te manda aqueles famosos Tenha uma boa noite, amiguinho, blá 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 blá. Gente, será que você não sabe que o manual de educação mundial diz Nunca se deve conversar ou mandar uma mensagem, a menos que seja importantíssima para alguém, ou um telefonema, o que quer que seja Antes das dez da manhã e depois das dez da noite. Mas tem gente que adora mandar isso, certo? É insuportável. E os grupos de família? É só pra acordar o grupo, tá muito apagadinho. Meu Deus do céu, aqueles papo besta de receita, não sei o que lá, que você muitas vezes está no meio do seu trabalho, aquela coisa Sabe, você recebe aquela mensagem, você fala, ó, o que será que é? É a tiazinha falando com a tiazinha da sua família, que descobriu uma receita nova de bolo de tapioca, que quer compartilhar, blá 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 Ai gente, me poupe, né? Me tenha um pouco de bom senso, né? Essas coisas a gente fala pessoalmente, né? Aliás, grupos do WhatsApp tem que saber muito bem o que falar e quando falar Porque essa coisa fica mandando ursinho, mandando florzinha sem haver uma conexão maior, sem haver um motivo real Dói Outra coisa também meio chatinha no WhatsApp São aquelas pessoas que ao invés de escrever o texto de uma vez só, ficam mandando frases picadas Tipo assim, bom dia Hoje eu estava na casa da minha amiga Quando, hello Pega um tempinho a mais e escreve o texto corrido Manda um texto logo, sabe? Um único texto Se não vai chegar a mandar aos pouquinhos, alguém Uau, gente, que coisa irritante Como também é irritante quando você manda uma mensagem para alguém e a pessoa Você vê que a pessoa leu Porque apesar mesmo que você apaga aquele, vamos dizer, aquele marcador azulzinho que aparece lá que a pessoa leu a mensagem Tem como saber se a pessoa leu ou não Procura aí no seu WhatsApp que você vai descobrir isso Aquilo ali só engana visualmente Mas tem como saber se a pessoa leu ou não Então, a pessoa leu a sua mensagem, você está esperando uma resposta Muitas vezes é mesmo algo importante E a pessoa não responde Gente, é falta de educação Você receber uma mensagem, mesmo que não seja no WhatsApp, qualquer tipo de mensagem E você não responder para essa pessoa Então, meus queridos fofos e fofas Minhas queridas pessoas cheirosas Receber uma mensagem Responda Certo? Não custa nada Claro, a menos que você esteja no trânsito Bom, se você está dirigindo, você não deveria nem estar lendo a mensagem É diferente Outra coisa Cuidado com as brincadeirinhas que você manda Se você não mandar, sabe? O famoso gemidão do WhatsApp para alguém Certifique-se que a pessoa não está no trabalho Certifique-se que a pessoa está na casa dela Não está com a mãe, o pai perto, a namorada, o esposo Enfim Certifique-se Porque imagina só Você manda lá uma mensagem A pessoa não sabe E de repente aparece aquele Pega a mão, né queridos? Então vamos ter um pouquinho de etiqueta aí no WhatsApp Certo? Vamos evitar essas coisinhas Porque assim é uma ferramenta muito útil Mas pode se tornar algo um pouco desagradável Certo? Assim como tudo que a gente não sabe fazer, né? Tudo tem que ter parcimônia Tudo tem que ser usado com moderação Outra coisa chata no WhatsApp São aquelas pessoas, muitas vezes, sem noção Que ficam mandando um milhão de fotos, certo? E ela, será que ela se esquece que todas as fotos que ela manda no WhatsApp Ficarão salvas no folder de fotos do celular da outra pessoa? E depois a pessoa tem que apagar um milhão de fotos De cachorrinhos, de ursinhos, de gatinhos, de bebezinhos catarrentos Por favor, pessoas Muitas vezes uma única foto manda mensagem Certo? Você fica entulhando a pessoa de mensagens Ok? Vamos respeitar isso, né crianças? Outra coisa WhatsApp em empresas Não entendo o porquê de estou A menos que sejam profissões que exijam que o profissional compareça em horários diferenciados Coisa e tal Agora, para para pensar Toda empresa, todo ambiente de trabalho tem um momento de reuniões Se há as reuniões, por que fica incomodando o funcionário Acho isso triste, isso é deplorável Na sua casa, certo? Não há necessidade de mandar mensagens de algo que deve ser discutido em reuniões Então vamos ter parcimônia nisso E outra O administrador de um grupo Seja de um grupo familiar Seja de um grupo de amigos Seja de um grupo de trabalho Tem que ter força para se alguém estiver extrapolando Com mensagens tolas Fugindo do propósito do grupo Dar um corte nisso Exemplo Eu pertenço a um grupo aqui em São Paulo Que nós nos comunicamos por WhatsApp Mas o administrador do grupo tem impulso firme nesse momento Sempre que alguém extrapona um pouquinho mais Começa a mandar fotos de ursinhos, cachorrinhos Ou mensagens políticas Ou mensagens inadequadas Ele entra em ação E educadamente diz Desculpe O propósito desse grupo não é esse Então a pessoa se retrai A pessoa se desculpa A pessoa não fica com raiva E as coisas voltam ao normal Certo? Então vamos ter cuidado com isso, pessoal Para fechar O WhatsApp é uma ferramenta muito útil E muito importante nos dias de hoje Mas vamos saber usá-la Ok, pessoal? Este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Compartilhem Cuidado com o seu WhatsApp Deixem o seu joinha Beijo na alma Tchau, tchau